Eu sempre gostei de história, tive ótimos professores de história no ensino fundamental e no ensino médio e com certeza eles me influenciaram muito, assim, pela minha escolha profissional. Eu não tinha uma visão, assim, muito clara de que eu, muito cedo, de que eu iria ser uma professora de história. No vestibular, eu tive um professor que me marcou muito, me encantou enormemente. E aí, nesse momento, eu resolvi que iria fazer o vestibular para a história. Meu nome é Mariana, eu sou coautora, junto com a Marieta de Moraes Ferreira e o Renato Franco, do livro História em Curso, que faz parte da série Brasil. Eu já tenho quase 40 anos de atividade docente. E cada turma apresenta um desafio novo. Eu acho que o principal desafio do professor, hoje em dia, é fazer com que os alunos participem da sua aula. Nós vivemos uma cultura com uma aceleração do tempo muito grande, onde tudo é muito rápido. A partir de celulares, de tablets, né? O aluno está o tempo todo envolvido com essas informações. Como é que a gente lida com essa informação? Porque a informação não é conhecimento. E como ele desenvolve o pensamento crítico desse conteúdo que ele está tendo acesso. É fazer com que esse aluno adquira um conhecimento, que ele possa transferir esse conhecimento da área de história para a vida dele. Você precisa ter materiais que possam atrair o aluno através desse outro caminho, desse outro veículo. Eu acho que ele pesa mais numa abordagem social. E numa abordagem que prioriza sempre o desenvolvimento de um pensamento crítico por parte dos educandos. Essa abordagem que privilegia, valoriza a interdisciplinaridade. O livro ajuda o aluno a ter essa percepção. Muitas vezes a gente fica preocupada com dar muito conteúdo para os nossos alunos. A gente não abriu mão de relatar a complexidade dos processos históricos. O mais importante é ele conseguir problematizar esses conteúdos, sabe? Porque é através da problematização desse conteúdo que você consegue desenvolver competências e habilidades nesses alunos. O História em Curso traz uma bibliografia recente não só nacional como estrangeira. Eu acho que isso enriquece muito o livro. Nós temos um caderno de revisão, onde nós oferecemos, além de resumos do conteúdo que existe no livro, traz questões do Enem, de vestibulares de todo o Brasil e do FGV Ensino Médio. E todas essas questões são comentadas. Prepara bem o aluno para desenvolver esse pensamento crítico. Você ter uma diversidade de formas de apresentação do material didático, eu acho que é muito importante. Eu acho que o que diferencia a série Brasil é que nós propomos não só o livro físico, mas também o livro digital, as OEDs, as sequências de revisão, os cadernos de resumos. É todo um pacote de solução didática que, na verdade, vai enriquecer esse processo de ensino-aprendizagem e que também faz com que a vida do professor seja facilitada de alguma forma. Editora do Brasil. Juntos podemos fazer mais.